E quem fica com a vaga é Alessandra Moreira. Intercâmbio em universidades do mundo todo. Mais de 40 laboratórios modernos e convínio para estágio com aproximadamente 500 empresas nacionais e multinacionais. Tenho destaque que você precisa no mercado de trabalho. Vestibular de verão 2014, Inatel. Inscreva-se no inatel.br barra vestibular. Provas 1º de fevereiro. Inscreva-se no canal.